Quando quiseres Podes voltar Aos braços meus E eu te direi Muito obrigado Graças a Deus Não falarei Dos teus defeitos Nem todos meus E viveremos Muito felizes Graças a Deus Quero sentir-te Bem envolvida Nos meus abraços Teu corpo é feito Graças a Deus O que é o amor? O que é o amor? O que é o amor? Amém. 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 Amém.